Música Caralho, viado Não, Alabaipereira tem que ganhar uma, pô, é viado Porra, vai deixar o Alabaipereira sem ganhar nenhuma, né? Porra, viado Cara, o vagabundo correndo aqui embaixo, aqui, ó Cuidado, pode tirar alguém Vai lá, vai lá Cara, o vagabundo não morre, cara Desde o momento da porra, cara Tá, cara, como eu sou um cara pragmático Eu vou vir finalizar esse cara Porque se fosse eu, o vagabundo também não ia perdoar Cara, um foi aqui Não sei se é o mesmo Entra aqui, entra aqui Cara, eu tô passando placa, velho Cara, eu matei um A bomba tá aqui, velho Ah, que que que, viado, me dando coronhada Vai tomar no cu, cara O cara me matou com coronhada, viado Peguei Tu, tu voltou? Não, cara, eu vim lotar, gado Não, eu tô com sete mil, gado Se tu morrer e eu voltar, eu ainda te compro Não é assim, velho, até quando? Ah, não é intencional, velho Ah, o disparo não tava ali, tava muito fodido Eu ia ver dois caras pra cima de mim Um morreu Cara, falta um só Ah, mentira, mentira Ah tá, ah tá Cara, eu acho que não é porque os outros pegou mais não, velho Que sai É, não tem ninguém aqui, pô Ué, foda, os caras mudam a coisa e cagam, velho Cara, foda, velho Ah, vai tomar não, porque ele tá fudido, viado Ataca a fumaça, velho Ataca a fumaça Eu vou cuidar de vocês Ele tá fudido, viado Cara, sobe o segundo andar Deu um cheirinho nele pra se ligar Ai Tá vindo, viado, tá vindo, tá vindo Matei um Cara, eu matei um, velho Não sei se são dois Cara, não Ai, o cara tá atrás dele, viado Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Ah, mentira Ele ficou no senhaço, velho Ele ficou no senhaço, que acabou Ah, não, mentira, tem cara aqui, velho Não, tem cara aqui, tem cara aqui Cara, compra o pai, velho Ah, tu não tá no mesmo lugar aqui, eu não Cara, eles estão na esquerda, parece Cara, eles estão em cima da gente, velho Tá fudido, velho, aquele ali Ai Já era, velho, morri Cara, ele vai levantar Eu vou dar coronhada nele Que bom, moleque Cara, tem mais Isso, cara Tu abriu o paraquedas, ele foi pra cima, viado Ah, nossa, animação é vagabundo, filho Cadê? Matou? Bom Ia comprar os outros, tá? Agora tá vendo São dois, são dois Só pode ficar ligado, três placas Passou? Caralho, que que que? Tem cara brigando nas redes Um desse aqui, velho Aqui, ó Aqui, aqui Tá aqui dentro Ah, tá fudido Tá fudido Ah, Sintex, pegou ele? Pegou, pegou Agora ele já passou a placa Deixa eu falar, velho Vamos lá, vamos lá Não, 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 viado Qual é, cara? Ah, não, viado Ai, tu caga muito, filho, tá? Aí, reza que a mira do pai tá mais que afiada, tá? Ah, cara, ele meteu a cara, foi headshot, filho Cara, ele meteu a cara, foi headshot, filho Ai, que 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 Cara, eu tô passando pro lá, velho, calma Ah, matei, viado Vai tomar no cu Vai tomar aí Aí É, eu te salvei Antes que eu me salvava agora, velho Aí, viado Aqui, 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 aqui Aqui, aqui, aqui Aqui, ó Já era, viado Aí Tá derrubado? Tá Bom Já era, viado Cara, vou te falar, velho Entra nos mustay, viado E deita Cara, eu acho que Aqui É beirada da safe, viado Ah, tem cara ali, viado Ali, ali, ali Aqui, viado Aqui, ó Eu vi, eu vi, eu vi Ali, ali Cara, ele viu a gente, viado É Vamos tomar Pra ficar ligado Cara, aí não é C final, viado Agora, fodeu, viado Não, eu te falo Aqui tá foda, viado Aqui tá grave Cara, entra no matinho, viado Ah, que Aí, fodeu, viado Cara, tu tá com máscara do Orá, viado Não, viado Minha comum Eu fui mirado Aí, tô mirado, viado Cara, fode, viado Aqui, tá aqui, viado Os dois tá ali, viado Cara, aqui tá muito grave, viado A situação Tá Não tem nada pra se proteger, viado Tem que rezar pros outros Matar eles, viado Brigar que ele tá com eles É, tem que rezar pra eles se matarem, viado É Cara, ele não tem um ataque Não tem nada Nada, nada, nada Cara, eu tô rastejando também, viado Devagarzinho aqui É, não, tá foda Eu já fiz isso, cara Cara, eles tão ali, ó Ah, não Cara, eu não consigo nem mirar, velho Senão o gás, ele vai me comer Ali, 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 ó Ali, ali, ó Cara, derrubei um Matei Matei outro Cara, a gente ele Cara, só tem esse cara aqui então É, a gente ele Deixa com o pai Deixa com o pai Deixa com o pai 11 kill 11 kill, filho 11 11, viado Deixa comigo, velho Que isso, cara Alaboy Pereira Alaboy Pereira Alaboy Pereira Quem é a sua primeira partida, filho Foda, velho Ah, ele não tinha o que o cara fazer, não, velho Não tinha, ele era deitar e rezar, velho É, pô? Ele era deitar e rezar pros outros morrer Não tinha o que fazer Os caras andam Morreu, mas passa bem Alaboy Pereira Caramba, gente Alaboy Pereira tava mal, filho Quantidade importa Especialista em derrubada